Desde 2007, já há 13 anos, eu leio muito sobre assuntos relacionados a animais e faço um filtro de todas as notícias que eu vejo do mundo inteiro pra trazer aqui pra vocês só o mais importante. Então eu já vi realmente muita coisa sobre animais, mas esta notícia sobre a qual eu vou falar aqui agora não tem nada que eu já tenha visto no mundo. Eu já dei notícia, por exemplo, de fazendeiros que mataram milhares de animais de uma vez só, até milhões de animais de uma vez só, inclusive aqui no Brasil, por conta de doenças, pra evitar surtos de algumas doenças. Normalmente são 10 mil animais, 100 mil animais, chega a passar de milhão de animais, mas o que está acontecendo na Dinamarca agora realmente não tem precedentes. Em maio deste ano aqui eu falei sobre a Holanda, sobre animais chamados visons, que são animaizinhos muito inteligentes, mais inteligentes até do que gatos domésticos, alguns cientistas dizem. Esses animais infelizmente são criados pra se fazer aqueles casacos de visons, sabe? Casaco de madame, você já deve ter ouvido falar. Então existem fazendas com centenas de milhares de animais praticamente amontoados em gaiolas, só crescendo ali pra chegar a uma certa idade, ele ser morto, e aí tiram a pele desse animal e fazem os casacos aí que as dondocas gostam. E lá na Holanda, como eu comentei no vídeo de maio, já estava dando um problema de doença, lógico, né? Quando você coloca muitos animais num ambiente fechado, confinado, sempre vai dar alguma coisa errada. E lá na Holanda, em maio, eles tinham identificado já que duas pessoas tinham pego Covid-19, sim, esse mesmo vírus, essa mesma doença que está causando a pandemia, duas pessoas tinham pego esse vírus de visons nessas fazendas aí, eram funcionários dessas fazendas. E agora, na Dinamarca, foi revelado esta semana que 12 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus, e elas pegaram esse novo coronavírus dos visons, eram todas funcionárias de fazendas de criação de visons. As autoridades da Dinamarca disseram que esse vírus que as 12 pessoas pegaram é uma mutação do novo coronavírus, né? Então, eu acho que você já viu esse filme, né? Como surgiu essa pandemia? A teoria mais aceita é que surgiu no morcego, depois sofreu a mutação no pangolinha e o ser humano comeu a... Você já ouviu essa história. E agora tem uma mutação nos visons, e essa mutação causou uma doença um pouco diferente nessas 12 pessoas dinamarquesas. Elas pegaram a Covid-19, só que todas elas, numa forma leve, não tiveram sintomas graves. Só que algo muito grave preocupa as autoridades lá da Dinamarca, porque este vírus modificado dos visons causou uma doença que faz com que as pessoas não desenvolvam anticorpos necessários para que elas se protejam de uma possível nova contaminação. Então, quando a pessoa pega hoje em dia a Covid-19 aqui no Brasil, por exemplo, ela tem uma grande chance de não pegar de novo porque o corpo desenvolve anticorpos. Só que essa versão lá dos visons da Dinamarca é uma versão de Covid-19 que faz com que a pessoa não produza anticorpos suficientes. Então, quase que com certeza ela vai pegar de novo. Aqui no Brasil, ou em qualquer outro país, não tem prova nenhuma de que a pessoa não vá pegar Covid-19 de novo. Mas há uma grande chance de que não pegue, pelo menos é isso que a Organização Mundial da Saúde nos passa. Agora, essa daí da Dinamarca, modificada nos visons, faz com que a doença fique ainda mais perigosa. Então, a primeira-ministra da Dinamarca falou o seguinte ontem, quarta-feira, dia 4. Devido à descoberta dessa mutação que prejudica a produção de anticorpos contra o coronavírus, é necessária uma ação contundente. Teremos que matar todos os visons. Essa nova variante do coronavírus traz o risco de uma vacina não funcionar como deveria. Você entendeu bem o que ela disse? Eles vão matar todos os animais de uma espécie do país. Não tem precedentes. É disso que eu estava falando no começo. Não é que eles vão matar um milhão de visons, dois milhões, sei lá quantos. Não, vão matar todos. E a Dinamarca é o maior produtor de pele de visons do mundo. Agora, não ficou claro se depois de matar todos os visons do país, se eles vão permitir que as fazendas recomecem depois de um tempo. Esses animais, é bom que se diga que eles iam morrer de qualquer forma, né? Porque eles estão sendo criados para a retirada da pele. Então, se pelo menos não criassem novos animais, já seria, digamos assim, uma vitória. Porque eles iam morrer, iam nascer outros e isso já vem há muitos anos. Então, é óbvio que eu lamento profundamente esses 17 milhões de animais que vão morrer aí ou estão morrendo neste momento que você está vendo esse vídeo. Mas se pelo menos a gente tivesse uma notícia de que a Dinamarca vai abolir a prática de fazenda de visons, seria uma notícia boa. Mas, infelizmente, eu não tenho isso ainda. O governo não falou a respeito. Eu sei que a notícia é triste. Eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo aqui. Pode acreditar. Mas se você quiser colaborar com o canal aqui, por favor, curta o vídeo para mostrar que você gosta das informações que são dadas aqui. E também, se você é novo, por favor, inscreva-se. Porque assim você não perde nenhuma notícia, às vezes ruins, como essa. Mas tem muita notícia boa aqui no canal e eu até dou preferência por elas. Mas, infelizmente, é algo muito importante que está acontecendo neste momento, nesta semana. E eu não poderia deixar de falar aqui. Em breve eu volto com mais um vídeo. Um grande abraço. Tchau.